Um casal se sentava no banco da praça e o clima morou se via Dois olhos vidrados olhando ao outro e meu peito assistindo do IA Tentando entender, acenalhando você Nostalgia bateu na cabeça, por quê? Hoje completa seis meses que nos separamos Fomos diferentes, na vida tomamos E a nossa história foi se apagando totalmente Totalmente não Um pedaço latrado ficou bem guardado no coração Como que eu faço para tirar esse pedaço daqui? O simples fato de mover o gás e eu já me lembro em ti Nói machuca, Nói machuca, Nói machuca De um jeito que quase derruba O que eu faço para tirar esse pedaço daqui? O simples fato de mover o gás e eu já me lembro em ti Nói machuca, Nói machuca, Nói machuca De um jeito que quase derruba Hoje completa seis meses que nos separamos O insumo diferentes, na vida tomamos E a nossa história foi se apagando totalmente, totalmente não Um pedaço ladrado ficou bem guardado no coração Como que eu faço para tirar esse pedaço daqui? Um simples fato com medo, tá assim? Eu já me lembro em ti Dói, machuca, dói, machuca, dói, machuca, de jeito que quase derruba Como que eu faço para tirar esse pedaço daqui? Um simples fato com medo, tá assim? Eu já me lembro em ti Dói, machuca, dói, machuca, dói, machuca, de jeito que quase derruba Música